Há 30 milhões de anos, um monstro caminhava sobre a Terra. É um dos animais mais ferozes que já habitou o planeta. Ele foi a maior fera que viviu na América do Norte, depois dos dinossauros. Vejam o tamanho do crânio, vejam todos esses dentes. Não existe outro animal como este. Mas a verdadeira personalidade dessa criatura intriga os melhores paleontólogos do mundo. Pode parecer um porco, mas é mais feroz que um urso cinzento. Uma coisa é certa, era um animal tão assustador que alguns chamam de porco do inferno. Predadores pré-históricos em Pelodonte. América pré-histórica, 30 milhões de anos atrás, no início do oligoceno. A terra rescriava. E à medida que a temperatura caía, a paisagem começava a mudar. Na região onde atualmente ficam Nebraska, Wyoming e Dakota do Sul, florestas tropicais deram vez a um ambiente radicalmente diferente. Com o desaparecimento das florestas, os animais tiveram de se adaptar a um mundo muito mais perigoso, com espaços abertos e sem lugar para se esconder. Nesse mundo, só havia uma forma de sobreviver. Correr para se salvar. Camelos e cavalos se adaptaram ao campo aberto. E a única forma de escapar dos predadores era sendo veloz. Com a evolução das presas, os predadores também tiveram de mudar. Nesta corrida, somente os mais velozes e mais fortes não passavam por. Havia falsos dentes de sabre, criaturas semelhantes aos felinos capazes de matar com uma mordida. E o temível hienodonte, com suas mandíbulas letais. Outro animal habitava a região. Os cientistas o chamam de entelodonte. Com mais de um metro de largura e pesando 270 quilos, o entelodonte era o principal predador do oligoceno. O entelodonte era um animal muito feio, que somente a mãe poderia amar. Se você fosse um animal qualquer e visse uma dessas coisas, acho que iria na direção oposta. Os paleontólogos sempre encararam o poder do entelodonte com reverência. Mas seu comportamento é um dos maiores enigmas da evolução. Ele seria de fato um caçador? Ou apenas usava o corpo robusto para se proteger de outros predadores? Com todo esse poder para morder e mastigar, era bom ficar longe da boca dessa fera. Olha só, veja o tamanho do crânio. Veja todos esses dentes. Não existe outro animal como este. O termo entelodonte significa dentes perfeitos. Seus dentes tinham um sistema perfeito, o que dava a essa criatura uma mordida feroz. O poder da mordida vinha de dois grandes ossos malares que alavancavam os músculos, movimentando as mandíbulas mais letais de seu tempo. Elas abriam 90 graus e eram mais fortes que as de um hipopótamo ou um crocodilo. Essa fera foi projetada para morder. Mas o que comia e por que continua sendo mistério? Entelodonte não possui parentes modernos. Por isso, é mais difícil para um paleontólogo imaginar como eles viviam. O que um animal com um dente tão grande comia? O que ele fazia? Fósseis de entelodonte chamaram a atenção de cientistas pela primeira vez nos anos 1850. Eles concluíram que era uma criatura semelhante ao urso. Mas ranhuras nos dentes indicavam que entelodontes escavavam raízes de plantas. Isso significava que eles literalmente combiam como porcos. Atualmente, a análise científica confirmou que o parente mais próximo do entelodonte é o porco. Mas embora ele tenha características de porco, cientistas tentam colocá-lo em uma categoria própria. Em muitos aspectos, são parecidos com porcos. Mas também são parecidos com ursos. São parecidos com hienas. Ninguém pensou muito nesses animais antes. E nenhum animal vivo pode ser comparado diretamente ao entelodonte. O estilo de vida dos entelodontes apresenta questões difíceis aos paleontólogos. Uma nova geração de cientistas estuda o entelodonte para determinar por que esse animal herbívoro tinha dentes de carnívoro. O entelodonte possuía quatro tipos de dentes. Caninos, incisivos, pré-molares e molares no fundo. Os molares no fundo eram ideais para mastigar a vegetação. Mas é difícil imaginar que os entelodontes precisariam de caninos e incisivos tão letais somente para morder plantas. Em 1993, uma descoberta mostrou que entelodontes comiam muito mais do que raízes de plantas. Temos um conjunto de vértebras aqui e a espinha é evidente. Durante mais de 15 anos, esse sítio em Dakota do Sul forneceu aos paleontólogos inúmeros fósseis de animais contemporâneos do entelodonte. E aqui está, saindo pela primeira vez em 33 milhões de anos. 30 milhões de anos atrás, esse lugar era uma fonte de água repleto de rinocerontes, camelos e cavalos primitivos. Temos algumas costelas. Cientistas também encontraram uma das maiores coleções de ossos de entelodonte na história da América do Norte. A quantidade era tão grande que o local foi chamado de o Grande Poço dos Porcos. Caçadores de fósseis também encontraram o equivalente pré-histórico de impressões digitais, marcas e dentes de entelodontes em ossos dos maiores e mais velozes animais da época. Aqui temos marcas de mordidas ao longo da margem dorsal do crânio deste rinoceronte. O que poderia ter feito essas marcas? Se pegarmos o crânio de um entelodonte, vemos que os pré-molares são bem espaçados. E se colocarmos isso aqui, vejam só, correspondem muito bem o que mostra que este animal é pelo menos um ótimo candidato a ter mordido a cabeça desse rinoceronte. A escavação revelou evidências de que os entelodontes não comiam apenas plantas, indicando que eram bem diferentes dos porcos modernos e mais parecidos com os predadores pré-históricos. Se olharmos a frente da boca de um entelodonte, vemos que tem uma mordida muito forte que entrelaça. Os dentes se fecham assim. As pontas dos dentes não se tocam, por isso não eram usados para cortar a vegetação. Além de entrelaçados, os dentes eram levemente inclinados para a frente, dando ao animal a capacidade de prender e puxar, uma característica desnecessária aos edívoros, mas necessária aos carnívoros. Os incisivos e caninos eram capazes de arrancar a carne de uma carcaça. Mas a dentição não é o único motivo que leva os paleontólogos a acreditarem que o entelodonte era um carnívoro. No IOMEN, cientistas descobrem cada vez mais ossos com a marca característica das mandíbulas desse animal. Nas planícies da América do Norte, cientistas investigam um porco pré-histórico. O entelodonte tinha os dentes e a mandíbula de um feroz predador. Mas as pernas longas e finas e os cascos fendidos indicam que não era um bom caçador, pois não podiam ser usados para agarrar a presa. Quem era essa fera apelidada de porco do inferno? Um caçador de fósseis acredita ter encontrado a resposta. Eu o considero um predador agressivo. Um predador de primeira, como o leão é hoje na África. E como o tiranossauro foi no fim do cretaço. O paleontólogo Kent Sandell tem um grande respeito pelo poder de matar dessa criatura. Ele encontrou em Wyoming o que considera ser a maior prova de seu poder de caça. Há 25 milhões de anos, esta região era uma planície próxima ao rio onde cavalos, camelos e rinocerontes se reuniam para beber água. Carnívoros como hienodontes e falsos dentes e sabre também eram atraídos para cá. Era o lugar ideal para emboscar e matar as presas desavisadas. Em 1998, o Dr. Sandell encontrou esqueletos de sete minicamelos amontoados. Todos os ossos haviam sido ruídos e seis esqueletos não possuíam a parte posterior. em tese eles podiam ter sido vítimas de vários predadores como hienodontes ou dentes de sabre. Mas quando o Dr. Sandell comparou os dentes dos carnívoros da região com as marcas de mordidas nos ossos dos camelos somente um se encaixavam. As marcas de mordida por si só não provam que os camelos foram mortos por um entelodonte mas a localização das marcas pode ser uma pista. nos camelos eu mostro que foram mordidos na parte posterior do crânio e no alto do pescoço. Ele chega ao lado da presa e morde perfurando o crânio. Dr. Sandell acredita que essa é a marca de um verdadeiro predador que mata antes de comer. A centena de quilômetros dali em Ohio há outras evidências de que os entelodontes eram caçadores. Tais evidências vêm de uma jornada científica nunca antes realizada. Dentro do crânio de um entelodonte de 30 milhões de anos de idade. Na Universidade de Ohio o anatomista Larry Whitmer usa a tomografia computadorizada para modelar a superfície cerebral de animais pré-históricos. Ao modelar o primeiro cérebro de entelodonte ele notou algo em comum. os olhos desse animal são voltados diretamente para nós. Isso mostra que ele certamente possui a visão binocular. Ou seja, os campos visuais se sobrepunham assim eles tinham noção de profundidade. Larry Whitmer acredita que essa característica permite identificá-lo como um predador. Existe uma boa chance dessa visão binocular ser uma adaptação que permitia a ele avaliar as distâncias uma característica própria de um predador. Assim ele poderia saltar na velocidade certa e na distância correta para capturar a presa. Mas a bioengenharia bizarra do entelodonte não indica que ele podia correr e saltar. os ossos do corpo eram leves comparados ao enorme crânio. Mas os entelodontes carregavam facilmente suas cabeças enormes sem tombar usando grandes músculos distribuídos do alto da coluna às pernas e da nuca à cauda. A cabeça do animal era suportada na frente do corpo com esses ligamentos que vinham da coluna até o crânio. Ele possuía músculos dos dois lados aqui e tinha músculos que vinham do externo até a mandíbula aqui. Músculos enormes sustentavam a cabeça grande. mas para caçar um ancestral do camelo ele também precisava ser muito veloz. Nesse aspecto a leveza do corpo do entelodonte seria uma vantagem. Só há um problema quando o predador alcança a presa ele usa as garras para prendê-la e derrubá-la. armado somente com castos fendidos não haveria como o entelodonte capturar um ancestral do camelo ou haveria. De alguma forma ele conseguia porque há muitas provas de que mamíferos grandes serviam de almoço para o entelodonte. bom parece que há muitos ossos saindo aqui e bem aqui temos um osso bem grande. Encontramos provas de que entelodontes devoravam todo tipo de ossos incluindo rinocerontes eles devoravam camelos também. Há evidências de mordidas em ossos longos de rinocerontes. as marcas de mordidas são estas duas. Esta aqui Kent Sandell acredita que os crânios dos camelos revelam como um predador de cascos fendidos capturava suas presas. Ele corria até chegar ao lado da presa e mordia no crânio ou no pescoço. O especialista em entelodontes Scott Foss discorda dessa opinião. Duvido que ele usasse os dentes para capturar a presa. Ele devia usar o peso do corpo e a capacidade de aceleração para se chocar contra o animal e derrubá-lo. Quando o animal estava no chão aí os dentes entravam em ação e ele usava a mandíbula e esmagava qualquer coisa provavelmente mordia a cabeça. O entelodonte tinha todas as ferramentas necessárias para matar a presa. Mas o trabalho do caçador não se limita a isso. Um bom predador deve ser capaz de encontrar e emboscar a caça. Para entender essa parte do processo a ciência precisa de uma janela para o mundo do animal. O que veríamos se pudéssemos seguir as pegadas de 30 milhões de anos do entelodonte? Foi exatamente isso que os cientistas fizeram em um sítio arqueológico em Nebraska. E as pegadas os levaram em uma trilha da criatura em busca de comida. Noroeste de Nebraska, local do Parque Geológico Todstu, um dos destinos turísticos mais remotos dos Estados Unidos e uma fonte de tesouros para qualquer um fascinado pela vida no passado. Certo, aqui temos o calcanhar. Dedo, dedo, casco central que suporta o maior peso, dedo do meio. É uma bela pegada de rinoceronte. 30 milhões de anos atrás, essas rochas eram um terreno lamacento onde animais deixavam suas pegadas, preservadas até hoje nas pedras do parque. Depois de limpo, temos um belo rinoceronte, pesando de 250 a 300 quilos. David Nixon passou mais de 25 anos analisando as pegadas fossilizadas no Parque Todstu. Ele coloca água nas pegadas de 30 milhões de anos para torná-las mais visíveis. Assim, ele pode interpretar o comportamento do animal. Ele está andando num passo determinado, mas não nervoso, até chegar a esse ponto. Ele começa a escorregar na lama e fica nervoso porque dá uns chutes. Ele sai aqui e está fora da lama, mas dá outro salto e um terceiro impulso o tira de nossa vista. E temos aqui nervosismo, talvez medo. E o herbívoro sempre é candidato ao almoço de alguém. As rochas revelam que outro animal seguia os rinocerontes. Também temos pegadas menores. Parecem minúsculas, até vermos que são as pontas dos dedos. e o que temos é um entelodonte. Os rastros de entelodonte encontrados no parque dão a peritos como o David Nixon uma oportunidade única para entender como essas criaturas caçavam. Porque naquele dia, 30 milhões de anos atrás, entelodontes não eram os únicos animais seguindo os rinocerontes. temos pegadas de carnívoros aqui. Elas são menores e possuem marcas de garras. Temos outro conjunto aqui. Esse carnívoro pode ter sido um hienodonte. Há 30 milhões de anos, o hienodonte era um dos principais carnívoros na América do Norte. Suas mandíbulas potentes eram capazes de prender qualquer animal. Em seguida, seus dentes afiados terminavam o serviço. Mas ele também tinha paciência para seguir a presa ao longo de uma grande distância. Os carnívoros seguiam esses animais relativamente perto. Eles seguiam logo atrás do grupo. Estranhamente, as marcas também mostram que os entelodontes estavam deixando a concorrência chegar mais perto das presas. Eles estão seguindo a manada principal, mas estão mais atrás. Por que um entelodonte faminto deixaria outro predador caçar a presa? A resposta pode estar na evidência mais intrigante. O interessante é que os rinocerontes vão nessa direção e os entelodontes seguem num ângulo de 45 graus em relação à trilha dos rinocerontes. O trajeto em zigue-zague é estranho se o enodonte estivesse próximo da presa. Mas alguns peritos acreditam que os entelodontes tinham um bom motivo para isso. O segredo é revelado por uma tomografia. Quando o anatomista Larry Whitmer modelou a superfície do cérebro do entelodonte, um grande agrupamento nervoso chamou sua atenção. Veja o tamanho disto aqui. E a função desses nervos é captar as informações sensoriais do focinho. Ele não era um cão de caça, mas tinha um olfato bastante sensível. O aparelho nasal era bem adaptado para sentir o cheiro de uma carcaça. isso explicaria por que o entelodonte caminhou em zigue-zague ao seguir os rinocerontes e o enodonte. Esse movimento ajudaria a captar o odor da presa morta. Ele está procurando. Se alguma coisa estiver aqui ou aqui, ao dar a volta, quando o vento traz o odor, é possível fazer uma triangulação e encontrar. Se você estiver vindo nessa direção e o vento for a favor, não vai sentir. Mas nessa direção, você fica contra o vento e sente. Pode voltar. Ele sente o cheiro no vento. Ele capta o odor e começa a andar em zigue-zague ao longo da margem do rio, até sentir o cheiro novamente e começa a se aproximar. Indo de um lado ao outro, ele capta as mudanças no odor e sabe para que direção deve ir. Como sabemos disso? Porque animais com bom faro fazem isso atualmente. O comportamento dos predadores modernos pode fornecer pistas cruciais sobre a vida do entolodonte. Sem dúvida, esse tanque de batalha de 30 milhões de anos foi feito para matar. mas ele podia deixar outros matarem e então tomar posse do alimento. Uma das estratégias que existe é um animal afastar outro da carcaça. vemos isso no parque nacional de Yellowstone onde os lobos matam um alce e um urso espanta os lobos porque é maior e mais feroz. Isso pode ter acontecido ao hienodonte no parque de Tudstu. O hienodonte caçou e matou o rinoceronte e devora a carcaça até o porco estragar a festa. A fera com mandíbulas afiadas passa de predatura coativante. O hienodonte pode tentar atacar mas a força do hienodonte supera a do rival. O hienodonte tem as ferramentas para roubar todas as carcaças que quiser. Não imagino nenhum outro carnívoro que pudesse enfrentá-lo. Alguns especialistas afirmam que esse é o verdadeiro segredo do sucesso do animal. O hienodonte era capaz de caçar mas não precisava ser um predador em tempo integrado. Em vez disso ele deixava verdadeiros predadores fazerem o trabalho e então roubava os frutos do trabalho. roubar a comida do hienodonte mesmo que tivesse que brigar por isso exigiria muito menos energia do que ter que caçar e matar a presa sozinho. Se essa fosse sua forma de agir a bioengenharia complexa do entelodonte não seria tão estranha. O entelodonte tinha os olhos de um caçador o nariz de um comedor de carniça os dentes frontais de um carnívoro e os dentes de trás de um herbívoro. Ele pode ter evoluído de herbívoro a onívoro uma criatura capaz de comer tudo que estivesse disponível num mundo que sofria grandes mudanças. na verdade esse animal comia o que queria é um dos motivos para ele ter sido tão bem sucedido no tempo em que viveu neste planeta. O sucesso do entelodonte estava prestes a ser testado pelo planeta em evolução. A terra estava esfriando e a paisagem mudava. alguns dos maiores rivais do entelodonte não conseguiram sobreviver mas o porco do inferno estava prestes a mostrar que resistiria ao teste da evolução aumentando de tamanho. 25 milhões de anos atrás o entelodonte reinava supremo. Ele vagava pelas pastagens norte-americanas comendo de tudo sem temer nada pegando o alimento que quisesse. Estamos falando do maior e mais feroz animal que viveu na região e talvez um dos mais ferozes que já viveu na Terra. Nada podia impedir que os entelodontes dominassem o mundo durante milhões de anos. Nada a não ser o próprio planeta Terra. Há 25 milhões de anos teve início a era conhecida como Mioceno. A Terra ficou ainda mais fria e mais uma vez a América do Norte começou a mudar. A tendência a um ambiente mais árido continuou. A vegetação diminuiu, começou a ficar mais escassa, confinada ao longo de rios. assim passamos a ter terrenos abertos, muito parecidos com as grandes planícies atuais. O registro de fósseis mostra que quando a vegetação ficou mais escassa, teve início uma extinção em massa. A sobrevivência dependia de longas viagens para encontrar alimento. Um dos fatores seletivos que podemos ver é o crescimento dos animais porque assim poderiam percorrer maiores distâncias para encontrar a comida necessária para sobreviver. Com isso os predadores passaram a ter um grande problema. Agora os animais que caçavam eram maiores, mais velozes e muito mais difíceis de matar. É como uma corrida armamentista se a presa fica grande demais para os carnívoros matarem, os carnívoros precisam crescer para poder caçar essas presas maiores. Alguns predadores como o Ienodonte não conseguiram enfrentar o desafio. Após 10 milhões de anos como o maior caçador da América do Norte, ele desapareceu dos registros fósseis. Isso pôs em risco a sobrevivência do entolodonte. Quando o predador desaparece, o animal que se alimenta da carniça corre riscos e precisa mudar seu estilo de vida. E se ele não for muito flexível, vai passar por maus bocados. E de fato, o chamado porco do inferno desapareceu dos registros fósseis mais ou menos na mesma época. Mas essa espécie não acabou. entolodontes evoluíram para dominar as planícies norte-americanas com ferocidade. Este porco não tornou-se extinto. Ele cresceu. Esta nova versão tinha mais de dois metros de altura e era de quatro a cinco vezes maior que seu predecessor. Ele ainda tinha um corpo próprio para uma batalha e pernas de corredor. O crânio e as mandíbulas eram ainda maiores e mais intimidadoras. Era maior que um bisão moderno. Os especialistas o chamam de dinohaios, termo que significa porco terrível. Terrível bastante para ganhar um apelido próprio. O porco exterminador. dinohaios. Este é o monstro dos monstros, a fera das feras. Somente o crânio tem quase um metro de comprimento. Ele podia morder através de qualquer coisa. Os caninos têm este diâmetro. Era um animal enorme. E o que ele fazia? a resposta está em Agate Springs, Nebraska, um dos poucos lugares na América do Norte onde os fósseis do animal são encontrados. 24 milhões de anos atrás, este lugar era uma fonte de água, um oásis no meio de uma vasta região árida. centenas de animais, principalmente rinocerontes, reuniam-se aqui para beber. E à medida que o planeta ficava mais seco e mais frio, acabando com os alimentos, eles vinham aqui para morrer, tornando o local um paraíso para predadores e ponto de passagem obrigatória para o porco exterminador. Ele devorava animais grandes. Imagino que ele era especializado nos rinocerontes grandes que viviam na época, nos xilicotérios que viviam aqui em Agate Springs. Este é o osso de uma perna de xilicotério e temos aqui várias marcas de mordida de um predador ou animal carnívoro. O pré-molar do entelodonte, um dos dentes que ficam atrás do canino, parece encaixar muito bem nesses buracos. Quando sua poderosa mandíbula mordia alguns dos maiores mamíferos do mioceno, o dinohaios mastigava mais que a carne. Mas a parte importante do osso é esta parte aqui que está quebrada. O animal mordeu o osso ou partiu ao meio e teve acesso ao tutano do lado de dentro. O tutano é um dos alimentos mais ricos que um animal pode consumir. E em tempos de extinção e massa era uma fonte primordial de nutrientes. Quando a mudança climática no mioceno matou milhares, uma dieta baseada em tutano pode ter ajudado o porco exterminador a sobreviver. os ossos longos contêm tutano durante vários anos após a morte do animal. Seria uma espécie de gordura enlatada disponível durante a seca. Assim, os porcos podiam achar comida mesmo após uma morte em massa, nem que fosse procurando em esqueletos. O porco exterminador foi o ápice da evolução do entelodonte. Esse animal cresceu para sobreviver aos desafios do mioceno e ele quase foi bem sucedido mas nem tanto porque nesse novo mundo a sobrevivência dependia de uma habilidade que nem mesmo o porco exterminador possuía. 20 milhões de anos atrás um novo predador chegou à América do Norte O cão-urso O mioceno 20 milhões de anos atrás Na região onde atualmente fica Nebraska o dinohaios conhecido como porco exterminador se prepara para comer. É bem provável que a refeição seja interrompida. Com seu enorme tamanho ele é capaz de enfrentar qualquer ameaça ao seu jantar a não ser uma ameaça que ele nunca viu antes O cão-urso Recém-chegada da Ásia essa fera terrível não foge de nenhuma luta. O cão-urso migrou da China e Mongólia através do estreito de Bering para a América do Norte há cerca de 23 milhões de anos Na mesma época em que o maior predador norte-americano o ionodonte desapareceu Cientistas suspeitam que não foi uma coincidência Eles eram predadores muito melhores em vários aspectos se comparados aos ionodontes Por isso é razoável concluir que eles levaram o ionodonte à extensão na América do Norte Com o desaparecimento dos ionodontes na América do Norte restou ao cão-urso um único concorrente O corpo exterminador O dinohaios contava com seu enorme tamanho e mandíbulas mortíferas Duas vantagens que seu ancestral usava contra o ionodonte Mas o cão-urso contra-atacou com novas armas evolucionárias Sua primeira arma era a velocidade Com o corpo pesado e musculoso o dinohaios era muito rápido em corridas curtas Mas nas vastas planícies o corpo do cão-urso era perfeitamente adaptado às longas perseguições a presas cada vez mais difíceis de capturar Ao vermos o esqueleto desse animal ele é muito mais sofisticado muito mais veloz Temos pernas mais longas nos cavalos e nos camelos e na perseguição às presas esse animal teria uma vantagem A próxima arma eram os dentes Entelodontes comiam bem porque os dentes eram capazes de esmagar os ossos e extrair o tutano Mas os cães-ursos faziam isso com a mesma facilidade Na verdade até melhor É um grande animal para morder ossos comer ossos e esmagá-los Ele também possuía dentes mais afiados que os do entelodonte O entelodonte desgastava a ponta dos caninos que não eram muito bons para perfurar porque ele passava muito tempo triturando ossos com eles Este animal não fazia isso Os caninos eram sempre mais afiados Seus dentes de corte também eram melhores que os do entelodonte Assim ele fazia um trabalho muito melhor que o entelodonte poderia fazer O cão-urso era mais veloz e mais forte que o porco exterminador e possuía uma terceira arma que o entelodonte não tinha O poder mais letal que se desenvolveu na Terra O cão-urso tinha um cérebro muito mais avançado muito parecido com o cérebro de animais modernos Assim enquanto o entelodonte tinha um cérebro relativamente arcaico simples e liso o cão-urso tinha um córtex muito mais expandido e com mais dobras Era um animal mais sofisticado Em vez de desenvolver a capacidade cerebral o entelodonte respondeu ao desafio do mioceno crescendo para se tornar o dinoraios Durante quase 20 milhões de anos esses animais dominaram o mundo com a força bruta Mas não mais A partir de agora o cérebro e não os músculos iria decidir quem venceria e quem perderia a luta pela sobrevivência O mundo dos mamíferos estava totalmente envolvido nessa corrida armamentista neural Ela estava começando a ocorrer e o entelodonte não estava participando Isso deixou esse animal em desvantagem Ele quase que certamente devia ser movido apenas pelo instinto com respostas estereotipadas previsíveis Não era um animal inteligente No combate os dinoraios podiam ser maiores e mais fortes Mas a inteligência dava uma vantagem decisiva aos cães-ursos Atualmente predadores inteligentes como lobos compensam o pequeno tamanho caçando em grupo e executando um criativo plano de ataque Cães-ursos deviam seguir a mesma estratégia contra dinoraios Devia ser muito difícil para um dinoraios competir com uma matira de cães-ursos Mesmo um grande dinoraios não conseguiria afastá-los de uma presa Esses animais menores mais fracos mas mais inteligentes eram capazes de roubar a presa do dinoraios Eles podiam usar técnicas diferentes atraindo o dinoraios para longe ou até mesmo enfrentando-o num combate Esse era um animal mais avançado em termos de dentes em termos de velocidade do tamanho do corpo e sobretudo em termos de inteligência Ele tinha um cérebro muito maior em relação ao tamanho do corpo do que o entelodonte Ele vencia o entelodonte em qualquer aspecto que pudesse imaginar Poucos milhões de anos depois de chegar à América do Norte o cão-urso estava acabando com o dinoraios Seu alimento favorito o chalicotérion também está vestido Sem esse alimento para sustentar o enorme corpo o porco exterminador foi obrigado a competir diretamente com o cão-urso por presas menores E essa fonte de alimento não era suficiente O aumento de tamanho que outrora foi uma garantia de sucesso agora era uma falha fatal Ele chegou num ponto em que não era vantagem continuar crescendo porque as recompensas eram cada vez menores A quantidade de comida roubada de outros animais não supria a necessidade de manter uma população Incapaz de conseguir as calorias necessárias o porco exterminador tornou-se o último entelodonte Se sua presa se extingue você se extingue também Ficar apenas maior não é uma boa ideia para o futuro Apesar da extinção o entelodonte foi um sucesso evolucionário Ele dominou seu mundo por quase 20 milhões de anos Tinha capacidade e inteligência para caçar comer carne ou vegetais sobrevivendo com qualquer alimento disponível Esse comportamento atualmente é comum para muitos onívoros modernos como ursos e seres humanos E alguns acreditam que o instinto predatório do entelodonte persiste até hoje Quando eu era criança na fazenda sempre me diziam não caia no chiqueiro eles comem você Mas o legado vivo dos entelodontes não é o que fascina os especialistas A ciência está desvendando seus segredos Nada parecido já caminhou sobre a terra Tudo o que sabemos é que essa criatura estranha Essa fera com apetite para a destruição Dominou seu mundo brutal e perigoso por dezenas de milhões de anos Um poderoso tributo ao entelodonte Talvez o mais incomum e mais misterioso de todos os predadores pré-históricos Versão 1 Marshmallow São Paulo Tchau E aí E aí ... Tchau E aí E aí E aí E aí